Mete a cabeça, não, ela tira o Palmecano. Aí o Kevin De Bruyne, a segunda bola. Jack Greenwich no fundo, rolou pra dentro. Gol! Do City! Haaland, Erna Haaland. Marca o primeiro Manchester City no Norueguês. Aí ele vai pra atividade que sempre caracterizou a carreira do Haaland. Olha como tudo nasceu, né? Com propriedade pra ganhar a jogada aqui em cima, o Kevin De Bruyne. E frieza, o Jack Greenwich, pra dar uma assistência pra dois que passavam do Manchester City. Se passa por ele, o AQ tava pronto pra colocar pra dentro. 1x0 pro City, Thiago. É disso que o torcedor do City gosta, né?